Fala player beleza Willzer aqui player olha só os jogos aqui da PS Plus de março cara os caras meteram logo um Final Fantasy 7 Remake os outros outros jogos assim não são tão conhecidos assim pelo menos para mim tá mas cara só pelo fato de ter o Final Fantasy 7 é brincadeira a Sony ela vem realmente trazendo alguns jogos bem interessantes e ela e ela vem mantendo né o que ela vem fazendo desde o meio de Janeiro de trazer três jogos para Playstation 4 e um jogo para Playstation 5 lembrando que todos os jogos você também consegue jogar no Playstation 5 não é só o jogo exclusivo aqui de Playstation 5 beleza todos os jogos estarão disponíveis a partir do dia 2 de março até o dia 30 de março então fique atento aí que também os jogos né desse mês de fevereiro estarão disponíveis somente até o dia 28 tá bom então vamos lá cara Final Fantasy 7 dispensa apresentações cara é um dos melhores jogos de todos os tempos segundo né crítica segundo os próprios jogadores eu não joguei esse jogo acreditem que vergonha tive ele tive ele original no Playstation 1 cara para vocês terem uma ideia mas enfim agora não vai faltar oportunidade para jogar eu tava pensando em comprar esse jogo esses dias tá então enfim é o remake que é um jogo totalmente 3D totalmente refeito tá não é um jogo só só adaptativo é um jogo totalmente refeito player é sensacional a o segundo jogo aqui player é o remante from the ashes para Playstation 4 é um jogo de sobrevivência que você pode jogar em modo cooperativo com até outros dois jogadores tá é um jogo de sobrevivência que você vai avançando vai vai upando armas né vai aparecendo vários inimigos ali vários monstros na realidade eu leio o trailer aqui parece ser bem bacana vou colocar todos os links os trailers na descrição tá o jogo de Playstation 5 se chama maquete eu vi o trailer desse jogo é um jogo bem diferentão é um jogo de 100% pozo que você tem é um jogo de quebra-cabeça então é você você tem um ambiente né tipo tipo essa maquete aqui quando você entra aqui você tem outra maquete menorzinha e você consegue ver uma maquete maior e você consegue interagir interagir com os objetos e fazer com que essa interação também reflita em outros nos tamanhos dessa maquete maior é um negócio bem maluco você precisa ver o trailer para entender parece para quem gosta do gênero é é um jogo bem desafiador pelo que eu vi aqui e bem inteligente player bem inteligente mesmo bem bacana o último jogo aqui é o Farpoint PS VR então é um jogo que vou de primeira em primeira pessoa é enviar obviamente em primeira pessoa mas você também consegue jogar com Dualshock 4 você joga né com essa protagonista aqui no país alienígena nunca ouvi falar desse jogo né aparentemente é possível jogar também no Dualshock tá então vamos ver como que vai funcionar isso aqui e os jogos estarão disponíveis até o dia 5 de abril e os jogos a deixa eu ver aqui o que tá falando aqui para lembrar que você tem apenas alguns dias para baixar os outros dois jogos de fevereiro contra o Ultimate e com Concrete Genie então assim fiquem atentos aí para baixar os outros jogos aí até o final deste mês a a Sony vem realmente trazendo bons jogos aí na PS Plus eu acho que depois de ouvir tanta reclamação e do Xbox também tá vindo com bons jogos aí além da PS da Blenda da Game Pass né a Sony realmente tá começando a se mexer e é importante eu acho que a gente só sai ganhando nisso espero que vocês tenham curtido os jogos aí eu curti obviamente o Final Fantasy 7 e comentem aqui né se que que vocês acharam da finalista aí desse mês de Março Beleza Player mais uma vez se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever ative o Sininho para ajudar o canal comente aí no vídeo compartilhe também para dar aquela força Beleza eu vou ficando por aqui fique com Deus valeu e fui